Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Essa semana nós estamos trazendo várias peças em motivo natalino, são peças pra você usar, vender, presentear e faturar bastante aí no seu ateliê também. A peça de hoje que nós vamos fazer são apenas dois tecidos, não precisa de estruturar, isso quer dizer que ela não precisa de usar manta resinada, entretela, feltro, nylon acoplado, não precisa de nada disso. São apenas esses dois tecidos aqui pra fazer o corpo da nossa peça. Se você ainda não viu, nós já fizemos várias peças aqui de natal, como este suplá em formato de flor, um lugar americano lindo. Fizemos as carteirinhas com três costuras, chaveiros, chaveirinho porta-moeda, necessaire, cachepô, porta-pão, então tem várias peças lindas aqui que nós já fizemos essa semana. Então, se você ainda não viu, vai ficar aparecendo no final do vídeo a playlist de natal pra você assistir essas aulas. Tem mais peças, não são só essas, dentre elas tem porta-panetone, tem árvore de natal de tecido, então não perde, vai ficar aparecendo aqui no final da tela. O tecido aqui que eu estou utilizando é tricoline, eu peguei um nessa estampa de natal e outro liso, esse daqui é um amarelinho. Vou colocar frente com frente, alfinetar ele, que frente com frente, a medida do meu tecido é um quadrado, você pode fazer em qualquer medida. Esse meu tem trinta e cinco por trinta e cinco, mas você pode fazer trinta por trinta, quarenta por quarenta, quarenta e cinco por quarenta e cinco e assim por diante. Vai depender do tamanho que você vai querer ele no final. Aqui, ó, eu vou alfinetar e lá na máquina passar uma costura. Essa peça de hoje são poucas costuras também, é bem rápida de fazer, então se você está iniciando, você também vai conseguir fazer essa peça. Nós vamos costurar ela toda, deixando a abertura pra desvirar. Eu vou começar a costurar, vou dar distância de um pezinho de máquina e venho costurando, chegando aqui nessa parte aqui. Aí, se você está gostando dessas dicas de peças natalinas e quer aprender mais, já comenta aqui, eu quero mais peças de Natal ou eu quero mais peças natalinas, que eu vou trazer mais aulas assim pra vocês. Enquanto vocês quiserem, eu vou trazendo mais dicas, então não deixa de comentar. Seu comentário é muito importante aqui pra eu saber se você está gostando. Costurado. Eu vou cortar esses cantinhos pra na hora que eu desvirar não ficar tão grosso, né? A abertura eu vou desvirar a minha peça. Eu gosto de vir aqui com a minha agulha de tricô pra encurrar esses cantinhos, pra ficar mais certinho. Vou levar lá no ferro e passar. Aqui eu já passei lá no ferro, passei todo o meu tecido de um lado e do outro. Vou fechar, passar um pesponto, dando a volta em todo o meu tecido aqui na beiradinha. Pra quem pergunta sempre, aqui eu estou utilizando a linha de cor amarela, tanto em cima quanto embaixo. Eu procuro colocar uma cor que combine com os dois tecidos. E geralmente, nesses motivos natalinos, o amarelo combina bastante com todos eles. Então, todas essas peças que eu estou trazendo, estou fazendo com amarelo. Agora, eu vou fazer algumas marcações aqui no meu tecido. Vou marcar aqui 10 centímetros. 10 centímetros pra baixo. 10 centímetros para dentro. Vou fazer isso aqui em todos os cantos. Quem está aqui em polegadas, são 4 polegadas. Fazendo essa marcação aqui em todos os cantos. Essa, eu acho que é a peça mais fácil que tem aqui no canal. Se não é a mais fácil, é uma das mais fáceis. Só que ela é em motivo natalino aqui a primeira vez. Você já deixou seu comentário me dizendo se você quer mais peças de Natal? Se ainda não deixou, comenta aqui pra mim, não custa nada, é bem rápido. Só você falar, quero mais peças de Natal. Ou, não, já enjoei, quero outras peças. Comenta aqui. Pra eu saber se vocês estão gostando. Se já tá bom de peça de Natal, se eu já posso ir pra outra coisa. Me fala aí que eu adoro saber. Marquei tudo, vou levar lá no ferro pra passar. Aqui, olha, eu vou vir por parte. Se eu quero essa parte aqui pra fora, então, eu tenho que dobrar desse jeito aqui. Eu vou dobrar encostando nessas marcações que eu fiz. Aqui, onde eu marquei 10 e 10. Então, eu dobro, encosto aqui e passo. Pra vincar essa parte. Aqui é a mesma coisa. Dobro encostando nesses dois alfinetes. De 10 centímetros aqui. E passo. Aqui é a mesma coisa. Eu já vou tirando o alfinete, porque aqui nem tem necessidade de manter. E outro aqui, esse que eu estou utilizando, é esse de cabeça plástica, senão ele derrete, né? Em contato aqui com o ferro. Dobro. E passo. Depois que eu passei, depois de passado, eu vou passar uma costura nessa parte, deixando a distância aqui de aproximadamente um centímetro, tá? Lembrando que vai variar de acordo com o que você vai utilizar aqui dentro. Então, eu vou deixar aqui a distância de um centímetro. Vou colocar aqui nessa parte, ó, de meio. Venho aqui, começo, dou um retrocesso. É só vir pareado com essa barrinha que tem aqui na chapinha da máquina. Porque a costura vai sair bem retinha. E dá o retrocesso. Dá o retrocesso no início. Outro retrocesso aqui no final. Vamos fazer isso aqui nos quatro lados. Costurado. Aqui nós já costuramos os cantinhos. Aqui do outro lado fica dessa forma. Aqui eu estou utilizando essa fita de cetim, mas você pode utilizar outra fita também. Por isso que eu falei que essa largura aqui vai depender de acordo com o que você vai utilizar. Aqui, no caso, eu estou utilizando essa fita. Eu não sei qual que é a numeração dela, mas aqui pela medida, olha, tem sete milímetros. Quase sete milímetros. Vou utilizar esse passador de elástico. Pode utilizar o que você tiver aí na sua casa pra passar. Eu prendo ela aqui pra baixo. Vou começar de um lado, dando a volta. Depois eu começo do outro lado. Aqui eu bem passo aqui dentro. Passo aqui dentro também. Passo aqui dentro. Passo aqui dentro. Saindo aqui no final. Passo aqui dentro. Eu vou até puxar ele mais um pouquinho. Aqui eu já fico até com o isqueiro aqui pertinho pra fazer isso aqui, olha. Pra selar a pontinha, pra não desfiar. Feito isso daqui, eu vou dar um nozinho nos dois. Aqui juntos. Esse eu comecei por esse lado, então, o outro eu vou começar pelo lado de cá. Eu vou até dar uma selada aqui pra ele não ficar desfiando. Aqui eu começo por esse lado. Eu vou até dar uma selada aqui. Aqui também dou um nozinho. E aqui, basicamente, está pronta a nossa peça. Aqui está pronta a nossa peça. E agora, Rosa, como que usa? Vou virar aqui pra esse lado. Aqui eu vou colocar o meu presente. Estou colocando o bombom, mas você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui dentro, tá? Vou vir aqui nessa parte, onde eu dei os nozinhos, e puxar. Que aqui fica uma linda embalagem de presente, veja só. Que coisinha mais linda. Aqui é só você ajeitar, pode colocar pra dentro essa parte aqui. E fecha. Veja só. Que embalagem mais linda de presente. Uma cestinha multiuso, que depois a sua cliente também pode usar. Ela não fica limitada somente a ser uma embalagem de presente. Depois ela pode utilizar ela também como um porta-maquiagem, um porta-medicamentos. Na hora que ela abre, ela aqui, abrir. Encontra tudo com muita facilidade aqui na parte de dentro, veja só. Que peça linda e útil, não é mesmo? Super útil, uma peça fácil de fazer, que agrada a todos, que ela tem muita utilidade. Veja só. Que peça mais linda. Que que você achou? Você já fez alguma dessa aí na sua casa? Se você ainda não fez, não perde tempo, porque essa aqui é uma das mais fáceis de fazer aqui do canal. Que eu vou deixar agora ela aqui com essa aberturazinha pra fora. Só pra você ver como que ela fica. Dá um nozinho. E aqui um lacinho. Veja só. Que coisa mais linda, que embalagem linda de presente. Se você quiser, você também pode colocar aquele elástico roliço e aquele regulador, né? Aquela trava de segurança dele. Mas assim, eu já acho que ela fica bem legal. Que que você achou dessa embalagem de hoje? Uma linda embalagem de presente, feita de uma forma super fácil, com poucas costuras. Você faz aí uma peça linda. Se você quiser, você pode colocar aqui pra dentro também. Essa cordinha. Olha lá. Que coisinha mais linda. Veja só. Pode colocar várias ali em uma mesa pra presentear no Natal. Veja só. Gostaram da dica de hoje? Se você gostou, comenta aqui. Eu gostei. Se você quer mais, comenta aí. Gostei e quero mais. Pra eu saber que vocês estão gostando das dicas de Natal. Pra continuar trazendo mais peças assim pra vocês. Agora, vou mostrar novamente algumas peças. Que eu mostrando bem de pertinho. Pra você ver os detalhes da nossa peça de hoje. Uma linda embalagem de presente. Que é multiuso, né? Depois que você presentear. Quem ganhou essa embalagem aqui, pode utilizar ela também como porta-medicamentos. Porta-maquiagem pra carregar ali dentro da bolsa. E encontrar tudo de uma forma bem fácil. Gostou da nossa dica de hoje? Se você gostou, não deixe de comentar. Mostrando aqui, aproveitando e mostrando. Esse suprar lindo aqui. Eu ensinei a fazer o molde na aula. Quem não quis fazer o molde ou quem tem um pouco de dificuldade em fazer o molde dessa peça. O molde está à venda por apenas 10 reais. Você leva o molde deste tamanho. E o molde maior em formato de tapete também. Nessa flor em formato de tapete. Ela é bem grande pra você fazer e utilizar aí na sua casa. Tiveram as carteirinhas. Fizemos em apenas 3 costuras. Apenas 3 costuras nós fizemos essa linda carteirinha multiuso. Teve também aqui porta-pão. A cestinha porta-pão. Não é só pão, né gente? Pode colocar de tudo aqui. Biscoito, pode pôr de tudo aqui nessa cestinha. Aqui eu coloquei alguns doces, que é o que eu mais tenho aqui comigo. Chaveirinho porta-moedas também. Feito de uma forma bem fácil. Gastando poucos materiais. Fizemos necessaire. Veja só. Essa aqui também foi uma necessaire super rápida. Gastando poucos materiais também. Aqui, um cachepô a partir de um quadrado lindo. A nossa árvore de Natal. Então, está tudo na playlist Natal. Ela vai ficar aparecendo aqui na tela agora. Pra quem ainda não assistiu, vir assistir essas e outras aulas que estão aí. E agora, mostrando também a bolsa, que é lançamento do mês de novembro, a bolsa cúpula. Essa já tem a aula dela lá no projeto Bolsa Casinha. Já está disponível. E o molde tem em 3 tamanhos diferentes. Lembrando que essa daqui é o tamanho G. E tem molde lá dela em 3 tamanhos. Que é essa, a M e a P. Então, você pode fazer essa bolsa linda aí também. A Bolsa Casinha que vocês já conhecem está disponível. A aula bônus de aplicação também está lá no projeto Bolsa Casinha. Lembrando que é um projeto que todos os meses tem atualização. Tem aula nova e você paga somente uma vez. E tem acesso durante dois anos. Isso mesmo. Por dois anos você tem acesso a esse conteúdo. Que é atualizado todos os meses com uma aula nova. Vou deixar aqui um recadinho pra você. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre o que é o projeto Bolsa Casinha. O projeto Bolsa Casinha é um projeto onde eu te ensino a fazer essa bolsa linda. Essa bolsa que já apareceu em vários vídeos aqui do canal. Eu te ensino a fazer a modelagem completa dessa peça. Cortar no tecido. Estruturar. Fazer a aplicação. Junção de materiais diferentes pra estruturar. Te ensino a fazer esse canal do zíper lindo. De uma forma bem fácil. De uma forma pra você fazer em qualquer máquina de costura. Independente se a sua máquina costura várias camadas ou não. Eu te ensino a fazer essa peça aqui de um jeito bem fácil. Ela possui forro. Possui esses bolsinhos aqui na parte de dentro. Como eu te falei, eu vou te ensinar a fazer o molde completo dessa bolsa. Se você não quiser fazer o molde, terá o molde pra você baixar e imprimir aí na sua casa também. E de bônus, você terá uma aula completa de aplicação. Isso mesmo. Você que quer criar paisagens aí na sua casa a partir dos retalhos. Eu vou te ensinar como que eu faço isso aqui no meu ateliê também. De uma forma bem fácil e bem simplificada. Aqui eu utilizei retalhos. Todos são retalhos. Pra fazer essa técnica de criação de paisagens. De uma forma bem fácil, eu fiz esse painel que será utilizado pra fazer outra bolsa como essa. Aqui utilizando a manta e tricoline. Aliás, você pode utilizar outros tecidos também. Aqui nesse caso, foi só utilizado tricoline pra fazer esse painel. Na aula bônus, é uma aula completa de aplicação pra você fazer não só pra bolsa, como para qualquer outro material. Como toalha de mesa, toalha de banho, panos de prato. Você vai aprender a fazer a aplicação de uma forma pra utilizar em qualquer material. E esse projeto não se resume somente a esse modelo de bolsa. Pois nesse projeto, todo mês, terá uma nova bolsa dentro desse mesmo curso. Isso mesmo. Você tem acesso ao curso durante dois anos. E nesse período, todo mês, terá uma nova aula pra você aprender aqui no projeto. Você paga somente um valor e tem acesso a todas essas aulas. Se você entrar depois, você vai ter acesso às aulas que já foram passadas. Aqui nesse mês, até finalizando outubro, tem o projeto da bolsa casinha e o bônus à aplicação. Agora, em novembro, já vai ser lançada uma nova aula com uma bolsa em três tamanhos diferentes. E terá um molde pra você imprimir dela toda aí também. E assim sucessivamente. Cada mês, nós teremos uma nova bolsa pra você aprender a fazer aí na sua casa também. Os projetos são feitos em máquina doméstica. Assim, você consegue acompanhar tranquilamente todo o passo a passo dessas peças. Esse projeto, ele tem um valor bem acessível. A forma de pagamento é boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou mesmo Paypal. Todas as informações de compra, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida também, você pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de te ajudar. E se você já faz parte desse projeto Bolsa Casinha, você já pode deixar aqui o seu comentário. O que você está achando desse curso? Conta aqui pra mim.